Apertar o cinto no osso do ódio Alertar o circo no olho do ópio Atestar o lixo no olho do ócio Aceitar o lixo no olho do orco Alentar o vago no orto do ovo Anelar o vago no ovo do óbvio Apertar o cinto no osso do ódio Alertar o cinto Apertar o cinto no osso do ódio Alertar o circo no olho do ópio Atestar o luxo no olho do ócio Aceitar o lixo no ouro do orco Alentar o vago no orto do ovo Anelar o vago no ovo do óbvio Apertar o cinto no osso do ódio Alertar o circo Alentar o cinto no ovo Alentar o cinto no YES Alentar o cinto no osso do ódio O que é isso?